MTS, página 8. Orientação para o movimento da mão. O gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima, sempre com a mão direita, iniciando e terminando embaixo no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade e ter um gesto arredondado. Um gesto arredondado na parte superior, conforme mostra a figura abaixo. A pronúncia da sílaba TÁ deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Então, aqui nós temos uma elipse. Como que nós vamos fazer este gesto da nossa mão? Esse gesto tem que ser feito como está pedindo aqui nesta elipse, que chama-se elipse, certo? E nós vamos utilizar a sílaba TÁ, que está pedindo aqui. Então, aqui já está mostrando para nós uma elipse com o gesto da nossa mão. Vamos utilizar a nossa mão direita e fazer este movimento aqui, iniciando aqui embaixo a sílaba TÁ. Nós vamos subir com esse som de sílaba e vamos descer. Aqui que nós vamos iniciar a outra novamente. Então, nós vamos fazer isso aqui. TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ. Linguagem rítmica usando a sílaba TÁ, usando a sílaba TÁ, com o movimento, com este movimento aqui, usando a nossa mão direita. A partir de agora, será utilizado a linguagem rítmica, a nossa mão direita, fazendo este movimento aqui com a sílaba TÁ, correto? Então, nós vamos fazer isso. TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ